Companheiros, estou chegando, né? Vou avisar no grupo, que o senhor já está aqui. Pronto, perfeito, obrigado. Enquanto isso, eu vou abrindo os arquivos. Obrigado. Obrigado. Pronto, professor, avisei agora. Pronto, obrigado. Bem, pessoal, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, no primeiro momento, passar o assunto, iniciar. Boa noite, Mariana. A gente vai passar o assunto já da segunda unidade. E depois a gente vai abrir o momento para comentar sobre as provas, como sempre, se alguém tiver alguma reclamação, atender, né? E também dar alguns avisos. Semana que vem vai ser a minha semana de estudos. Semana que vem a gente não vai ter aulas ao vivo com vocês. Eu vou deixar... Eu vou deixar... Pronto, na segunda unidade tem três pontos. O cinco... Boa noite, Rita. Boa noite, Rita. O cinco, o seis e o sete. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a semana que vem os slides, o estudo dirigido e o exercício de fixação do ponto cinco e seis, para vocês responderem até o comecinho de novembro. Em novembro, a gente deixa no ponto sede, que é o último ponto. Geralmente, as provas do décimo período são antecipadas no mês de novembro, né? A colação de grau de vocês deve ser na data prevista, deve ser híbrida, né? Como ocorrer no meio do ano. Ou seja, com parte dos alunos aqui e parte dos alunos online, remoto, né? O que é interessante para vocês não perderem tempo, né? Mas existe uma tendência de antecipar. Aí, para a segunda unidade, são três pontos. Três pontos. E esses três pontos... A gente vai fazer o seguinte. Na prova, vão ser quatro questões. Depois que a coordenação, ela deve marcar uma data, aí a gente vê como é que a gente vai fazer. Mas, assim, são quatro questões. Provavelmente, o ponto seis ou o sete, coloca duas questões. E o resto, o cinco, que a gente começa hoje, uma questão. Boa noite, Milena. Boa noite a todos e a todas que estão entrando agora na nossa aula. Então, é isso, pessoal. O resultado da turma de vocês, no geral, foi bom, né? Foi uma média bastante alta, que a turma alcançou. Isso é satisfatório, com certeza, né? A maioria dos alunos da turma tiraram nota 10. Poucos alunos não tiraram nota 10 na turma de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um, dois... Três... Quatro... Os que fizeram a prova, mais de 50 alunos fizeram a prova, só os cinco alunos não tiraram nota 10. O resto, tiraram nota 10 e pouquíssimos alunos não fizeram a prova. Acho que só dois. Não fizeram de 58. Hoje, a turma de vocês tem 58 alunos, né? Pronto, pessoal. Eu vou começar a apresentação. Agora. Aí, a gente deixa mais ou menos o seguinte. É uma meia hora. E depois dessa meia hora, aí eu vou comentar sobre as provas, etc. E também abrir espaço para quem quiser tirar dúvida. O que eu estou com dificuldade é para mandar cada prova para vocês, porque eu fiz alguns comentários. Mas eu acho que semana que vem, como a minha semana de estudo, eu consigo fazer. Mas, realmente, eu estou com dificuldades, porque eu tenho que anexar uma a uma. e eu tenho quase 300 alunos aqui na instituição, né? Então, é complicadinho. Eu só consegui, realmente, mandar para a turma de RI, que eu tenho a turma de RI com 16 alunos. Vocês, por exemplo, são 50 e... 58 e 56 fizeram a prova. Então, inclusive, eu queria ter um mecanismo mais fácil de mandar. E o Moodle, eu tenho que baixar a prova. No Google Classroom, ele ficava já diretamente no Drive da prova. No Moodle, não. Ele não fica. Você baixa. No caso, eu parti. Eu fiz uma pasta. Com todas as provas de vocês. E agora eu tenho que mandar um... Aí se dá trabalho. Você... Oh, anexa. Complicado. Enquanto que no Google Classroom, não. Já corrigia, ele já ficava salvo no... No sistema. No sistema, não. No Drive. Já compartilhamos no Drive. Através de dimensional. Bom, pessoal. Então, vamos começar a apresentação. Como sempre. A partir do momento que eu estiver apresentando slides, eu... A partir do momento que eu estiver apresentando slides, qualquer pergunta que vocês fizeram, ou aguardam eu olhar o chat, ou façam no áudio, né? Mas vamos lá. Pronto, pessoal. Esses slides do ponto 5 já estão disponíveis. Então, eu vou disponibilizar o ponto 6 também, semana que vem. Juntamente com o estudo dirigido e com o exercício de fixação. O ponto 5 é conflito de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Bem, pessoal. Em vista da inexistência de um tribunal supranacional com essa competência, não pode o juiz brasileiro, se julgando incompetente, remeter o feito a um juiz estrangeiro para julgá-lo. Contudo, ele poderá julgar usando a lei estrangeira indicada através do elemento de conexão. Isso decorre de um princípio processual, que acredito que todos vocês conhecem, que é o princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional. Então, o juiz não pode dizer, olha, nós não podemos resolver essa questão e não pode remeter o feito a um juiz estrangeiro. Então, em regra, o juiz, e aí lembrando, a regra geral da competência de questões envolvendo direito internacional privado é da justiça federal, no caso do Brasil, né? Claro, nem todo o país tem justiça federal. Mas, no caso do Brasil, em regra, causas que envolvam direito internacional privado são de competência da justiça federal. E aí, o juiz julga usando a lei estrangeira, que é chamada lex causae, né? A lei estrangeira é recepcionada como lei, não como fato, o que eliminou anos da prova e uma antipatia de uma pretensa superioridade da lei do foro. Nesse caso aqui, pessoal, significa que antigamente, essa discussão seria, sim, mas uma lei é uma lei. Só que, antigamente, isso até o século XIX, a lei estrangeira era recepcionada como prova de fato, não como lei. Por quê? Por conta daquela discussão da soberania ser um conceito absoluto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a lei estrangeira é uma lei como qualquer outra, só que o que demanda é a prova da vigência da lei estrangeira. Mas vocês que conhecem o processo civil melhor do que eu, porque eu nem milito, nem advogo, aliás, eu nunca nem fiz OAD, né? Na época que os meus colegas estavam estudando para OAD, eu estava estudando para passar no mestrado, e acabei, inclusive, sendo o primeiro aluno da instituição que passou no mestrado antes de colagral. Então, passei no mestrado antes de colagral. E aí, pessoal, vocês estudaram o Código Civil agora de 2015, na minha época era de 73, mas vocês sabem, nesse caso, que, no caso do Brasil, o juiz só é obrigado a conhecer a legislação federal, né? Legislação estadual ou municipal, existe a necessidade de se provar a vigência. E isso acontece também com as leis estrangeiras, tá? No entanto, a parte que é legal o direito estrangeiro deverá provar a existência, o texto e a vigência da lei, se isso for solicitado nos termos do artigo 14 da Língua. Agora, é claro, se o juiz quiser, ele simplesmente não pede a vigência, mas o comum é pedir a prova. Como é que se prova? A gente vai falar agora, tem meios de prova da vigência da legislação estrangeira. Bom, pessoal, hoje em dia, a maioria dos países mais organizados, eles têm um banco de dados, como o Brasil tem também, que disponibiliza a sua legislação. Inclusive, muitos países têm leis. A China, a China tem um banco de dados, com a sua legislação em inglês, a Alemanha, a Suíça, outros países também. Tem. Estou falando esses três porque eu já vi. E se o juiz quiser, ele pode pesquisar na internet aquela lei. mas, é claro, como é uma questão dentro de um processo, o juiz pode pedir a prova da lei. Então, quais são os meios de prova de lei estrangeira? Basicamente, qualquer meio que o direito brasileiro use e admita. pode ser pessoal, judicial, extrajudicial, documental, pericial, testemunhal, publicação oficial, certidões, pareceres de juristas, advogados, livros, códigos, etc. Então, existem vários mecanismos para aprovar a vigência de lei estrangeira. Quais são os mais usados? Certidão de consulado ou embaixada ou declaração firmada por dois advogados que tenham inscrição naquele país. Esses são os mecanismos mais utilizados para aprovar a lei estrangeira. Claro, se for em língua que não seja português, o juiz também pode pedir, que também ele não é obrigado a conhecer outra língua que não seja um vernáculo, né? Ele pode pedir a tradução juramentada que é caríssima. Então, pessoal, os dois mecanismos mais utilizados são esses. ou você vai no consulado ou na embaixada do país e pede uma certidão ou então arruma uma declaração firmada por dois advogados que tenham inscrição naquele país da legislação que você quer comprovar, né? vamos prosseguindo aqui. O Código Bustamante permite a prova de direito estrangeiro através de certidão rendida por dois advogados militantes no país de origem da legislação. O Código Bustamante, lembrando, é uma convenção interamericana sobre direito internacional privado vigente aqui no Brasil via ratificação, né? Então, aí entra no Código Bustamante. Eu só lembro quando eu falo no Bustamante e uma aluna de RI também que é o mesmo direito que disse que também era fã do RBD que tinha o personagem Diego Bustamante. E aí a menina de RI me estava perguntando, né? Professor, só pra... Claro, ela sabia, mas só pra distrair um pouco das aulas, né? Aí eu, não, esse Bustamante do Código era um juiz cubano, né? Da Suprema Corte que elaborou esse projeto. Mas o Código Bustamante de 1928, ele ainda é vigente no Brasil, viu, pessoal? A norma estrangeira aplicada é a lei material substancial, sendo usada nos meios de prova determinados pela lei estrangeira e não proibidos pelo direito brasileiro. Gente, pronto, pra vocês de direito é mais fácil de explicar essa parte de lei material. Às vezes o pessoal de RI tem dificuldade de entender isso. A lei processual, no direito internacional privado, a lei processual sempre é a lei do foro, tá? É a lei que expõe. O direito que é aplicado é uma lei material. Por exemplo, é o Código Civil, é o Código Penal, se for o caso, apesar que tem a possibilidade, obviamente, de se aplicar questões de direito internacional privado em relação a questões penais, obviamente. Embora seja menos o número, tá? Geralmente, quando o país tem convênio com o outro na área penal, é só pra fazer reconhecimento de sentença pra cumprir pena, enfim. Então, pessoal, é o Código Civil, é qualquer outra norma desse tipo, geralmente, essa lei material, não é uma norma processual, entendeu? Quando se fala que é uma lei material, significa que não é uma norma processual. A norma processual segue a lex fórica, ou seja, a lei do juiz que está julgando a causa. E, claro, pode ser usado qualquer meio de prova, desde que não seja vedado pelo direito brasileiro. retorno. O retorno é a operação pelo qual o juiz nacional volta a aplicar o seu próprio direito, Alex Fore, ou de um terceiro país, no julgamento da causa, seguindo a indicação do direito internacional privado da jurisdição cuja legislação foi consultada. retorno não existe no Brasil, é expressamente vedado pela língua, mas ocorre em muitos países. No Brasil, existem vários juízes que defendem o retorno, mas não é possível no sistema. Inclusive, há pouco tempo caiu na OAB. Se vocês andam fazendo simuladores da OAB, vocês devem ter ouvido falar o que é retorno. O retorno tem um conceito difícil, mas entender não é tão difícil. e daqui a pouco eu vou citar um caso de retorno para que vocês possam compreender melhor. O retorno, gente, também é chamado de devolução, reenvio ou remissão. A doutrina francesa chama de revoar e a doutrina inglesa chama de remission. Ah, certo, aqui é o que eu falo. Então, gente, o direito brasileiro não admite o retorno nos termos do Artigo 16 da Língua, que proíbe, né? Mas, vários autores no Brasil, como o Clóvis Bevilá, como foi autor do Calixte Bíblia 16, vocês sabem disso, Eduardo Espínola, Lafayette Pereira e Arudo Maladão. Outros autores são contrários, como Oscar Tenório e o Grupo Mineiro de professores de Minas Gerais, formado por Amílcar de Castro, Osíris Rocha e a Genoa Pereira de Andrade. O caso de retorno clássico na doutrina internacional é o caso Fórmulo, que eu vou explicar para vocês. Fórmulo era uma pessoa originária do reino da Bavária na Alemanha. Hoje, a Bavária, gente, não é mais um reino independente. A Bavária é um estado alemão, Lande, como eles falam em alemão. Aliás, Landat. Pronto. A Bavária é aquele estado alemão que é chamado Alemão de Baia. Por isso que tem o bairro de Munique. Munique é a capital da Bavária, entendeu? Bavária é babiária em português, só que alemão é baia. Desculpem. Não é corona, não, gente. É porque vai cansando um pouquinho, às vezes, falando com máscara, assim, tem que tomar fôlego, não? E eu só vou tomar água daqui a pouco. Mandou a gente dar um intervalo. Aliás, a turma de vocês só é o primeiro horário. Desculpa. Professor, a gente nem falou, né? Feliz dia dos professores. Obrigado, gente. Agradeço o reconhecimento. Obrigado, viu? A gente que agradece por ensinar a gente tão bem. Obrigado, gente. Obrigado. É muito importante esse reconhecimento, apesar que hoje em dia os professores brasileiros, além do reconhecimento, precisam, sobretudo, o respeito, porque vocês sabem que tem o respeito do nosso país e não o respeito dos professores, né? Inclusive, a autoridade, isso é muito triste, gente. É verdade. É uma profissão que precisa ser mais valorizada mesmo. Pois é. E em todos os níveis, e quanto menor o nível, assim, menor, eu falo em termos de grau acadêmico. Pior situação. Mas, voltando aqui, já que deu pra... Eu tava me torcida por conta da garganta que tá seca. Deixa eu explicar o caso Fogo. Fogo era um camaradinha do reino da Bavária que emigrou ilegalmente pra França no século XIX. 1800 e bolinha, como diz minha irmã. O Fogo, ele morreu na França, deixou muitos bens, mas ele não tinha descendentes e não deixou testamento. E ele nunca foi legal na França, ele nunca se legalizou na França. E nesse caso, o direito francês reconhecia o domicílio como o foro competente, aliás, além do domicílio, como o foro competente pra processar o inventário dele. Aí, beleza. O juiz francês foi analisar a lei da Bavária. A lei da Bavária não diferenciava o domicílio de direito de domicílio de fato. Na França, ele tem o domicílio de fato. Então, houve um retorno. Em vez de se aplicar a lei da Bavária, se fosse aplicada a lei da Bavária, a herança dele ia pros parentes distantes da mãe. como foi pro direito francês, o direito francês já usava aquele critério que o magistrado de direito brasileiro adotou de limitar o recebimento da herança ao quarto grau de parentesco colateral. Que, aliás, pessoal, aquilo ali é só pro Estado receber. Então, o juiz francês foi na lei da Bavária, verificou que a lei da Bavária não diferenciava domicílio de fato de domicílio de direito e, por isso, como ele era domiciado na França, foi aplicado o direito francês e a herança do fogo foi para o Estado francês. E, aí, houve um retorno. Perceba, por que houve um retorno? Porque, primeiro, você tem o juiz francês, o juiz francês pesquisou a legislação estrangeira, a legislação estrangeira remeteu para a França e, aí, ele terminou aplicando o direito francês. No caso do Brasil, não pode fazer o retorno. Se você for, até lembra o convite de dirigir, se você for, você tem que seguir naquela direção, você não pode voltar. É por aí. Então, que é essa questão do retorno. Cada país, pessoal, adota um critério para aplicação da lei estrangeira que não é necessariamente aplicada em todo. Isso depende de cada país, tá? E também existem limitações à aplicação de lei estrangeira. A própria lei estabelece isso. Quais são os principais limites à aplicação do direito estrangeiro? Eu vou explicar cada um. Ordem pública, então, se o direito estrangeiro para a ordem pública não vai ser aplicado, obviamente. Do mesmo jeito em relação à frágia-lei, apesar que a frágia-lei para mim não está no meu bolo de ordem pública. Favor, negócio. Preleve-mã, ou lei perfeita, que é a mesma coisa. Instituições desconhecidas. Instituições abomináveis. Ordem pública. Nenhum Estado aplica a lei estrangeira que desrespeita a sua ordem pública, sendo o critério mais usado para limitar a aplicabilidade nas ruas estrangeiras. Na verdade, pessoal, ordem pública é o critério mais usado porque acaba funcionando por lugar da chuva e todo mundo, encaixa todo mundo embaixo, entenderam? Então, por exemplo, o STF já negou o reconhecimento de um divórcio através do repúdio da religião islâmica. Provavelmente, acredito que poucos de vocês se lembram daquela novela que passou na Globo, o clone. E o repúdio islâmico é aquela forma de divórcio que você chega na sua mulher e você dá uma carta para ela e diz que eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio três vezes. Então, pessoal, não foi reconhecido no Brasil alegando que seria ordem pública, mas podia também dizer que era uma instituição desconhecida ou até abominável você fazer um divórcio repetindo três vezes na cara de uma mulher que repudia ela. O artigo 17 da Linde, ele preceitua que atos, normas e sentenças estrangeiras não terão efeito no Brasil quando ferirem a ordem pública, a soberania nacional e os bons custodos. Pronto. Não quis alegar o STF nesse caso que feria os bons custodos. Mas, o artigo 17 da Linde, pessoal, percebam, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Existem outras possibilidades de não aplicação de norma ou serviço estrangeira que não são previstas pelo direito internacional, pela doutrina e pela jurisprudência. então, esse rol é meramente exemplificativo. bom, vamos prosseguindo aqui. pronto, faltou falar de fraude à lei, né? Fraude à lei também você dá pra encaixar isso na questão de ordem pública. É a prática de um ato legal na POP e na aparência, mas com a intenção de burlar a lei aplicável. Do ponto de vista do direito nacional ou privado, a fraude à lei mais comum é a utilização de paraísos fiscais em contratos, em coisas do tipo, que é pra pagar menos tributo, né? E como tem gente no Brasil, vocês ficariam espantados a quantidade de empresas que têm contas no exterior, que remetem dinheiro ilegalmente é impressionante, gente. Sério. E isso é fraude à lei, né? Você procura escolher o paraíso fiscal como for um competente para a resolução de um contrato internacional sobre a fraude à lei ou, e pode ser considerado até crime de evasão fiscal. Inclusive, há poucos anos o governo perdoou, né? Vocês sabem, mas a lei não repatriou todo o dinheiro, não. A pessoa pagava uma taxa para a Resídua Federal e repatriava o dinheiro legalmente emitido. Percebam. Como negócio de pai para filho, o camarada mandou dinheiro ilegal para o exterior e depois da própria Resídua diz, olha, você pode trazer de volta desde que você pague uma taxinha aqui. Não era bem algum. Pagou a taxa aqui, deu muito dinheiro. Mas a maioria só foi repatriada mesmo uma pequena parte. favor negócio é o princípio da prevaleza do negócio em favor dos que estão de boa fé conforme de plácido e silva do dicionário. É muito aplicado na área de direito empresarial. Favor negócio o conceito é difícil, como acontece muito no direito, mas o exemplo é fácil. Inclusive, eu cito até um caso no caso hipotético no exercício de fixação que eu deixei no Moodle. Pessoal, imaginem o seguinte. O caso que eu coloquei, só para dar uma lembrada para explicar o que é favor de negócio. Um turista japonês com 19 anos de idade compra uma casa morando no Japão, claro, só para o Brasil como turista, mas resolve comprar uma casa de praia no Brasil e não é assistido pelos pais. No Japão, até, acho que até 2018, a maioridade civil era com 20 anos. Então, se ele tinha 19, tinha que ser assistido pelos pais. Não achem isso tão estrambólico. Até a minha época, no Brasil, a maioridade era com 21 anos mesmo. Primeira conta correta, a primeira conta que eu abri no banco, com 19 anos, meu pai, eu nem sabia disso nessa época, meu pai teve que assinar, assistir o ato. Então, vamos dizer que o pai desse japonês não assistiu o ato e, além de me estabelece, que a capacidade é definida pelo domicílio da pessoa, só que ele só está aqui com o Brasil como turista, domicílio é no Japão. então, nesse caso, além de me permitir que não se aplique o direito japonês que poderia ser levado à anulação do negócio em favor da boa-fé. Por quê? Vamos dizer que o japonês chegou lá na imobiliária, o pessoal perguntou a idade dele, ele disse, tenho 19, beleza, então você pode comprar a casa, aqui no Brasil é 18 anos, a maioridade, ah, beleza, só que a capacidade civil é definida pelo domicílio, né? E o domicílio do rapaz é no Japão. Mas, nesse caso, considerando que as partes estejam de boa-fé, não se aplicaria a lei japonesa, entendeu? Poderia se permitir um favor negócio, ou seja, em favor dos negócios. Pré-leve-mã, que vem do francês tirar antes ou arrecadação, é um instituto que visa beneficiar o nacional em certas circunstâncias em desfavor do estrangeiro. Esse instituto também é conhecido como lei perfeita por dar mais benefícios ao nacional. Então, são hipóteses, inclusive na língua que tem outro, que vocês devem lembrar, que é em relação à questão da sucessão, que você dá privilégio ao nacional sobre o estrangeiro em determinadas circunstâncias. Então, o artigo 10, parágrafo 1º da Líndive, traz um caso de pré-leve-mã, a maioria dos autores chama lei perfeita, tá? Ao estabelecer que a sucessão de bem do estrangeiro será regulada pela lei brasileira e benefício do cônjuge ou filhos brasileiros. Então, quando a lei brasileira for mais benéfica para beneficiar cônjuge e filhos brasileiros, se aplica à lei brasileira. É esse caso de lei perfeita ou pré-leve-mã. Pré-leve-mã é um termo francês, mas como eu estou dizendo a vocês, a maioria dos autores usa o termo lei perfeita. É porque no direito internacional privado existe uma influência francesa muito grande como alguns que vocês já devem ter notado. esses casos clássicos, a maioria vem do direito francês, em vários termos que a gente usa. Então, tem uma influência francesa no direito internacional privado. O pré-leve-mã é parecido com o favor-negote, porém é mais abrangente, o favor-negote é mais em relação a negócios e se aplica principalmente em relação ao direito civil. instituições desconhecidas. São institutos jurídicos que são típicos de determinados estados e não existem outros. Exemplo, no Brasil até 67 havia um desquite. porém, Jacob Bidoling e a maioria dos autores sugerem que uma instituição desconhecida seja contornada por meio da adaptação ao outro semelhante que exista no foro. Fato que é definido por outros ordenadores brasileiros, como Francisco Rezeck, o Vic Reissteiner e o próprio Delonso. Porém, alguns autores como Luiz Araújo acreditam que admitiam uma instituição inexistente que daria mais direito ao cidadão estrangeiro do que ao nacional. Por isso, instituições desconhecidas devem ser deitadas. Mas essa, pessoal, não é a tendência por aí. A tendência por aí é que, no caso de instituição desconhecida, tem que se adaptar para uma parecida. por exemplo, o disquete que, no caso do Brasil, não sei se vocês sabem, talvez alguns saibam que gostem de direito de família, e alguns professores de direito de família recordam isso. É porque vocês são muito jovens. A maioria de vocês nasceu no final dos anos 90. Gente, no final dos anos 90 eu já estava trabalhando. Aliás, no final dos anos 90 eu entrei aqui na SES, em 99. eu fiz o vestibular em janeiro de 99. Eu tinha tido dengue, estava uma epidemia de dengue no Brasil em 98, não tinha podido estudar. Naquele tempo, a concorrência era muito grande. Quando eu passei, era um, era oito e meio candidatos para uma vaga. Sério. e eu consegui passar. Então, foi bem interessante, porque realmente eu fiquei o mês de dezembro com dengue. E provavelmente vocês já eram bebês nessa época. Bem, pessoal, sim, mas como eu estava dizendo aqui, no caso do desquite era o seguinte, a T-67 no Brasil não tinha divórcio, tinha o desquite. O desquite era uma separação total, claro, havia separação antes, como eu estava no prévio, mas o desquite era a separação total, porém, não permitia um novo casamento, porque o divórcio no Brasil só foi aprovado no P-67. Então, era muito comum pessoas discutarem aqui no Brasil, principalmente no Uruguai, reconhecer o desquite com separação e depois pedir um divórcio com base naquela separação. Então, reconheci o desquite como divórcio. Divórcio não, é separação. Alguém perguntar alguma coisa? Não. Professor, ainda hoje, lá na defensoria, muitos idosos vão procurar o desquite. Sim, imagina, isso foi de 77, ou seja, dos tempos da brilhantina. Desde 77 tem divórcio no Brasil, né? Então, o desquite era isso, o desquite, ele, 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 cessava a vida do casal, porém, não permitia uma nova união, entendeu? E os países estrangeiros reconheciam como separação, que aí entrava no caso de instituição desconhecida. Instituições abomináveis, instituições abomináveis são institutos incompatíveis com a ideia de justiça, repulminando a consciência américa dos chamados povos civilizados, como a escravidão, a poligamia e a morte civil. Poligamia existe em alguns países muçulmanos, embora mesmo lá é restrito, 90% dos casamentos são casamentos casal mesmo, lembrando, poliamor não é poligamia, poligamia é um homem com várias mulheres. O poliamor é uma possibilidade que existe hoje, muito discutida, eu fiz direito de família no doutorado, fiz, não, paguei, é uma disciplina muito legal, como discutia poliamor, discutia a questão da paternidade social afetiva, etc. Era bem legal a disciplina com a professora Fabiola, não sei se vocês ouviram falar. E a gente estava muito no texto do professor Paulo Novo sobre esse tema, né, então, poliamor não é a mesma coisa que poligamia, não, poligamia é aquela que tem nos países árabes, por exemplo, que uma muçulmana, que pode casar com quatro mulheres, mas mesmo lá, e eu já tive um colega marroquino, intercâmbio, ele disse, não, é difícil, só um camarada muito rico, você tem que dar o mesmo padrão de vida para todas as mulheres, né, então, o pobre não consegue juntar quatro mulheres em nenhum caso, porque ele não tem condições de manter o mesmo padrão de tudo, ela, né. E a morte civil, acho que eu já expliquei, morte civil, eu não conheço nenhum país que adota hoje, era comum até o século XIX, se a pessoa recebe uma certeza de morte, a pessoa já está civilmente morte, então, ela não pode praticar mais nenhum ato jurídico, fazer testamento, vender bens, não. Nos países que ainda tem pena de morte, como os Estados Unidos, a pessoa, e eu acredito que a China também, apesar da China ser uma ditadura, a pessoa que é condenada à pena de morte, ela ainda tem seus direitos antes da execução da certeza, ela ainda é considerada a pessoa, né. A morte civil, não, já recebeu a sentença, já morreu, já não pode praticar mais nenhum ato da vida jurídica, entenderam? A direita do reconhecimento eu vou deixar para falar na próxima aula. Pronto, agora eu vou perguntar a vocês, vou dar uma olhadinha no chat e perguntar se vocês têm alguma dúvida e depois eu vou comentar sobre a prova. Obrigado, pessoal, que está colocando aí, colocou no chat, os parabéns e os professores, né, muito obrigado por esse reconhecimento e esse carinho de vocês. Podem ter certeza que todos os professores que eu conheço nessa pandemia se esforçando e muitos tiveram que se reinventar, aprender coisas novas para poder dar conta e não pense que foi só por emprego, não, foi por amor para o ensino que a maioria está fazendo porque realmente as condições de trabalho em nosso país da categoria não são boas no geral. Eu até dou graças a Deus todos os dias em relação ao que eu tenho, porque eu tenho uns colegas que estão muito piores, podem ter certeza disso, em relação ao lugar que eu estou trabalhando, em relação a reclama, mas eu conheço gente, pelo amor de Deus. Então, igualmente, Polina, que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre. Então, pessoal, se vocês tiverem perguntas sobre esse assunto, podem fazer agora que aí eu vou comentar as provas e fica a discussão de quem tiver alguma dúvida em relação a notas, em relação a faltas. Em relação a faltas, eu acho que a turma de vocês, não, a turma de vocês tem um aluno ainda que optou, um aluno que optou pelo regime presencial, não está aqui. aí eu alego, quem optou pelo regime presencial tem que frequentar a aula, ou então requerer a volta para o regime remoto. Bom, alguma dúvida, pode perguntar no chat. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui as provas, né? Gente, daqui para a semana que vem, eu dou um jeito de mandar essas provas individualmente para vocês, tá? É porque realmente tem que mandar um a um. Aí, mais de 50 provas tomou um tempinho, né? Quer dizer, só na turma de vocês, nas outras. peço. Obrigado, comandamento, obrigado Pedro, Irmã, olheira a todos vocês por esse reconhecimento. Obrigado. Pronto, já que vocês não têm perguntas, eu vou comentar agora a prova, tá? Primeiro, como eu disse, a imensa maioria da turma tirou notas 10. Claro, essa nota 10 foi principalmente com a questão dos pontos extras, que foram quatro pontos extras, quatro não, peraí, foram quatro, não, três pontos extras, né? Então, a maioria de vocês realmente tirou nota boa. O que eu chamo a atenção é o seguinte, cuidado com algumas coisas, por exemplo, não façam a prova copiando de colega, só mudando algumas palavras, eu baixei nota de que fez isso, com poucas pessoas, mas eu baixei nota. Cada um faz a sua prova, claro, a prova é aberta, vocês podem e devem discutir com os colegas qual é a resposta correta, porém, não façam aquele mau costume, fulano, manda aí tua prova, aí a pessoa fica trocando sinônimos, mas fazendo a mesma estrutura de prova. Então, cuidado com isso, eu baixo nota proporcionalmente, tá? Eu baixo a nota proporcionalmente para isso. Então, de resto, aí tranquilo, a maioria acertou as questões, e a maioria das notas ficou de oito a nove, a própria nota da prova em si, oito, nove, essa foi a maioria das notas da própria prova, sem considerar as atividades. Então, deixa eu explicar aqui, questão a questão, o que eu queria da resposta de cada questão, a primeira questão de vocês era do ponto um, introdução de direito nacional privado, conceitos e aspectos históricos, que falava da questão das leis bárbaras, né? Esse período de surgimento das leis bárbaras foi muito importante para o desenvolvimento de direito nacional privado, porque, a partir daí, se passava a utilizar o princípio da extraterritorialidade da lei, que permite a aplicação da lei de um Estado em outro. Então, os povos bárbaros eram julgados de acordo com as suas leis, enquanto que os romanos, de acordo com as suas próprias leis também. Então, isso abre espaço para o desenvolvimento de direito nacional privado, que se pressupõe exatamente na ideia de que a legislação de um país pode se aplicar em outro. Então, aí começa a surgir o princípio da extraterritorialidade. A segunda questão de vocês, pessoal, do ponto 2, fontes de direito nacional privado, era para indicar qual era a fonte. A fonte era uma lei interna. O que eu queria falar? Se indicasse que a lei do Uruguai era uma lei interna, era uma fonte interna, a lei, e a lei é considerada a fonte mais importante para o direito nacional privado, do ponto de vista hierárquico. Então, basicamente isso, indicar que era uma lei, uma fonte interna, e que ela possui a hierarquia mais importante para a doutrina e jurisprudência em relação ao direito nacional privado. Terceira questão, teorias de qualificação. Gente, a princípio, era o artigo 16 do Código Civil do Chile. A princípio, esse artigo 16, ele remete a Lex Fori. Porém, e eu considerei essa resposta correta, mas, teve um aluno que entendeu que essa, que algum aluno, um ou dois, entendeu que esse artigo 16 do Código Civil do Chile também pode abrir espaço para Lex Causai, se o juiz estrangeiro estiver aplicando a lei do Chile. Por exemplo, acho que ele até citou o caso de um brasileiro que tem imóveis no Chile, e o juiz brasileiro, apesar que o juiz brasileiro depois que vai falar sobre isso, ele não ia querer julgar questões sobre imóveis no Chile. Depois eu vou explicar porque, em relação ao patrimônio imobiliário, o juiz brasileiro geralmente não se envolve em nós. Mas, aí sim, seria Lex Caus. Porém, você tem que lembrar o seguinte, eu considerei a resposta. E eu gostei até do raciocínio. Considerei correta também. Mas, a princípio, realmente ela é exfórica. Por quê? Porque a legislação do país, a princípio, ela é feita para ser aplicada pelo seu próprio juiz. Só é aplicada pelo juiz de outros países excepcionalmente. Então, ali, aquele artigo 16 do Código Civil Chileno, aponta claramente que, é uma redação bem concisa e clara, é o seguinte, os bens situados no Chile estão sujeitos a leis chilenas, ainda que seus donos sejam estrangeiros ou não, residam no Chile. Então, se eu considero que qualquer legislação é para ser aplicada pelo juiz do país, inicialmente, isso aqui é a ponta exfórica. Claro, o raciocínio do aluno é válido, considerando que se fosse o juiz brasileiro que fosse aplicar em relação a imóveis de brasileiros situados no Chile, entenderam? Aí, sim, seria a lexcausá. Eu gostaria, até gostei do raciocínio, é importante esse raciocínio, né? E por isso que eu gosto de provas subjetivas. Porque fica aquela história, me convença que o seu raciocínio está certo. Não, está certo o seu raciocínio, mas a regra geral é que esse artigo ela é de fora mesmo. E, por último, a última questão, a prova de vocês não foi difícil e quem prestou atenção naquilo que eu passei conseguiu fazer uma prova boa. A última questão é do ponto 4, né? Outra coisa, gente. O pessoal vem falar de LinkedIn, pelo amor de Deus. Tudo bem, se você quiser no final citar um exemplo, mas tem gente que fala mais da legislação brasileira do que estrangeira. A questão 3 era sobre Chile, a questão 4 era sobre a Argélia, e tem gente que só falou da Líndi, isso não existe. Podia até no final colocar, como algumas pessoas colocaram, né? A título de comparação, a Líndi segue esse outro elemento de conexão em relação a esse assunto aqui. sim, o artigo 17 do Código Civil Argelino, ele, por sua vez, estabelece a Líndi de conexão real, que é relativo a imóveis, né? Então, a Líndi não tinha nem o que, o próprio código francês fala em Rê, me desculpa a pronúncia do meu francês, aliás, eu não falo francês, né? Então, direitos reais, ali, a Líndi é de conexão real, não tem para onde correr, não, tá? Entenderam? Então, essa foi a prova de vocês, como eu disse, a maioria tirou nota boa, mesmo considerando a nota só da prova, a maioria tirou nota de 8 a 9, porque, vocês sabem que eu tenho um critério de correção um pouco pesado, né? Na segunda unidade, a gente vai fazer uma prova em estilo parecido, porém, eu estou pensando em fazer o seguinte, por quê? A prova de vocês, a maioria entregou no dia 9, dia 9 era o dia que eu tinha que entregar a 9, eu não consegui, porque muita gente deixou para entregar no fim da noite, o que é que eu vou fazer? Vocês vão ter que entregar a prova no dia da prova, só que, claro, eu vou deixar antes, antes, justamente para poder cumprir, principalmente considerando que vocês são o décimo período, aí a segunda nota tem que entregar com mais, mais rápido. Eu acho que eu coloquei nota de vocês no sábado, né? Ou seja, eu devo ter atrasado um dia só, mas atrasei por isso, porque eu não gosto de atrasar. eu atrasei porque a maioria mandou só no dia 9, à noite. E aí, vocês vão ter que entregar no dia. Não, dá tempo, aí eu depois eita, eu lancei a nota, eu disponibilizei, abri o sistema no dia 8, o pessoal entregar dia 9, não era para entregar até o dia 8, deveria ter sido assim. Claro, vou deixar um pouco antes. Inclusive, posso deixar mais dias. Posso abrir o sistema mais dias para vocês mandarem. E aí, pedindo, mandem até aquela data, porque na segunda unidade e décimo período a gente tem pressa devido à questão de colação de grau, entregada para a secretaria, a coordenação vai ficar no pé, inclusive, provavelmente a prova de vocês vai ser antecipada, esse tipo de coisa. E pronto, pessoal, semana que vem não vai ter aula minha ao vivo. É a semana de folga que cada professor define conforme ele quiser. Aí eu vou passar o estudo dirigido no ponto 5 e no ponto 6, o ex-identificação do ponto 5 já está e o ex-identificação do ponto 6. E na segunda unidade só tem três assuntos, ponto 5, 6 e 7. Não é que tem menos assunto, tem que estar mais concentrado. Só bens é uma porção de coisa, né? E hoje a gente falou só a questão de reconhecimento de conceito de leis, etc. Então, é isso, pessoal. A partir desse momento, me coloco à disposição de quem quiser tirar dúvida. Certo, Jéssica, obrigado, mas a coordenação qualquer coisa vocês falem para a coordenação. Entre em contato com a coordenação para eles cobrarem. eu procuro sempre entregar, se eu atrasar, que nem uma trazer com vocês, até um dia ou outro, mas eu tenho esse cuidado de mandar, não só pela coordenação, mas pelo próprio aluno, né? De que fica na expectativa, né? Então, eu corro e reparo, minhas provas são subjetivas. E eu leio tudo, viu? Eu leio tudo. Não é aquela coisa de olhar por cima, não. Eu leio tudo. Uma turma que nem a de vocês, eu demoro, eu demoro quase, assim, uma manhã e uma tarde para corrigir. Todas as provas. Tem mais de 50 alunos, é amanhã e uma tarde. Porque cada prova eu gasto de 3 a 5 minutos para ler. Então, faça aí as contas. De 3 a 5. O cara tem que dar outra coisa. Mais ou menos uma hora e meia, você tem que levantar, tomar uma aguinha, senão você começa a ficar com raiva, com raiva. Não, não é ficar com raiva, me desculpe. É ficar, como é que eu posso dizer? Você está corrigindo, assim, você lê, que vem muitos erros. Não é raiva, é uma espécie de irritação, entendeu? Aí você vai tomar uma aguinha, com uma banana, inclusive, pronto, nessa pandemia, eu perdi 10 quilos, gente. Eu comia muito aqui no restaurante universitário, sem querer fazer a propaganda contrária, mais eu em casa, fazendo exercício todo dia, na hora, como uma fruta, em vez de comer, chegar aqui, comer uma besteira. aí eu estou fazendo isso. Então, dá um tempinho. E pronto, gente, então é isso, a gente encerra a aula de hoje, quem tiver alguma dúvida, pode tirar. Hoje mais, boa noite, e até a próxima aula. Obrigado pela presença, obrigado pela lembrança. Obrigada, professor. Do dia dos professores. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí 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 E aí